e fala galerinha beleza tudo bem com vocês sejam bem-vindos aqui ao canal uma Pontes Games trazendo as localizações diárias dos eventos dos traficantes ganvan e baú do naufrágio aqui dentro do GTA online belezinha galera quero dar um recado aqui para vocês aí a respeito das localizações e da atualização que teve ontem no dia 11 de janeiro de 2024 né quinta-feira toda quinta atualiza ontem mesmo teve essa atualização né E aí a gente notou que teve poucas poucas mudanças né uma das mudanças que teve que colocar o bônus aqui agora no serviço aqui do guincho aqui da oficina onde eu tô aqui né galera Ah tá primeiro né moçada aqui na descrição do vídeo não tem a minutagem aí caso você queira pular direto para as localizações beleza mas você quer ficar por dentro aí de tudo aí assistir o vídeo todinho beleza e deixa aquele likezão para fortalecer beleza vamos lá então galera é a atualização de ontem trouxe aí né de duplo né você vai tá ganhando duplo aí é ganhando duplo dinheiro se você fizer os serviços do guincho ali com o carro tá você vai trazer os carros para cá vai ser desmanchado aqui nesses dois macacos hidráulicos aqui caso você tenha comprado né outra coisa também que chegou foi esse carro aqui que é o carro novo tá que a Valcade XL né essa aqui é a minha tá aqui eu já tava tunadinha tentei tunar igual aí na na que aparece lá no boletim da rockstar é bacana mano gostei dela é um carro que anda bem tá só a única coisa que eu não gostei muito dela que ela é meia pesadona né e também por ela não ter blindagem mas fora isso mano é um caminhonete muito boa beleza e outra coisa mas também que eu já peguei já os três carros daqui tá deve do ferro velho que são esses aqui e aqui a gente vai poder tá vendendo é o dica canjo tá tem um dica canjo também tem aqui o dominator sp o apte dominator sp e o pegasse toureiro mano vale lembrar galera aqui para você pegar deixa eu lembrar qualquer esse aqui acho que foi esse aqui que eu peguei mano tem a missão muito da hora dele tá bem bacana vocês tem que fazer que é tipo o golpe do cassino para você pegar ele cara tá muito legal a missão para pegar ele mano gostei demais de fazer pena que eu não gravei aí nem fiz live pegando ele mas está muito bacana bem diferente vocês vão curtir mano faz aí se você não tiver o ferro velho compra o ferro velho que é um dos esquemas bem bacana e pega esse carro aqui mano que tá muito da hora para fazer quanto aos valores ó nessa semana que eu se eu vender esse aqui vai ser 405 mil vamos fazer todos os que você vender né 405 mil nesse 360 nesse já vai para 765 e mais 270 aqui então mais 200 800 900 colocar aí na tela e o valor que vai dar se você vender os três né se você desmanchar você ganha um pouquinho menos né mas é isso e aí galera então como eu falei né chegou esse carro aqui o bônus aqui galera eu não achei que tá tão compensando fazer os carros dos guinches ainda que tá dando bem pouco acabei de vender um agora deu 70 mil só mano então não sei se tá muito bom fazer esse trem não hein mas vamos lá vamos então para as nossas localizações para você que adiantou já vamos aqui para a nossa primeira localização do primeiro traficante para a data de hoje dia 12 de janeiro simbora vamos lá e o primeiro traficante galerinha vai tá aqui ó perto desse metrô que tem aqui tá aqui embaixo aqui é só você vir aqui não é bem no metrô não mano aqui nesse quase que não fosse esse metrô aqui você vai vir aqui ó para aqui o carro você tem que descer a escada desse metrô aqui tá já vou tá abrindo no mapa e a localização certinha para vocês estarem vendo o que eu fui pelo lado mais longo aí cara só você vir aqui ó desce aqui no metrô é esse aqui é o primeiro traficante que você vai tá vendendo e se você fizer nessa sequência né então esse aqui é o primeiro que esse Coreia Zinho aqui ó você vai chegar vai vindo aqui lembrando que sempre ele escola ele vende por um preço melhor o primeiro item ali tá aqui no caso aqui a branquinha tá E aí você vender todos os produtos para esse aqui você vai tá ganhando esse valor que vai tá aparecendo aqui do lado beleza esse é o primeiro e no final dos três vão colocar o valor total aí você vai tá ganhando fazendo a venda para os três tá lembrando que você precisa também ter todos esses esquemas e estarem com produtos beleza a localização do primeiro como eu falei tá aqui ó tá em Lira eu sou Lira o seu Lira o sul aqui ó o nome do bairro só você vir por aqui chegou aqui você desce aqui nesse metrô tá isso aqui é um metrô você já sabe né então só descer ali e vender seu produto para ir Bora lá para o segundo traficante beleza galerinha e o segundo traficante não vai estar aqui perto aqui do presídio presídio tá para aquelas bandas dali servindo dali já vou tá abrindo o mapa aí também você vai pegar essa estrada de chão aqui ó ele vai estar nessa casa aqui do final já mostrei várias vezes essas localizações né nenhuma localização é uma localização diferente essa semana pelo menos até hoje aqui chegando aqui nessa casinha aqui ó ele vai estar aqui atrás esse hipzinho que tá bem aqui só você chegar vender se falar aqui com ele primeiro para você ver que os valores dos produtos que tá pagando esse aqui tá pagando melhor no pozinho né e o resto ali dos produtos a localização dele está bem aqui tá em do deserto de grancenora como eu disse é só você vir aqui é o presídio tá mais ou menos por aqui assim aqui aqui a pista do trevo você vem por aqui passa por essa loja que a loja número 4 entra aqui nesse caminho e aqui você vai estar encontrando aí o segundo traficante vendendo todos os produtos para esse traficante aqui você vai estar ganhando esse valor que tá aparecendo aí na tela mesmo bora lá para o terceiro agora beleza galerinha o terceiro traficante tá saindo aqui do lago do lado Zancudo não do Ford Zancudo ali atrás ó tá você vem como se tivesse indo para o Ford Zancudo em direção a paleta ali na frente aquela pedra grande e aqui também tem o bar dos do motoclube né fica bem aqui ó chegando aqui você vai ver ela que apareceu no meu mapa só você vir aqui atrás desse bar aqui do Hulk você vem aqui na parte de trás às vezes chega aqui vai dar um conflito de gangue mas não dá nada não só você eliminar os cara e correr para cá aqui tá o terceiro traficante que esse cara que tá tomando aqui uma aqui inclusive até do motoclube ó você fala com ele aqui ele tá pagando melhor no ácido também tem as outras droguitas ali que você tá vendendo para ele vou tá abrindo aqui o mapa mostrando localização certinho como eu disse o Ford Zancudo tá aqui você vem reto aqui em direção a paleta e aqui você vai estar encontrando aqui nesse ponto aqui você vai encontrar aqui no norte chumache o terceiro outro traficante para hoje beleza já deixa o likezão aí e se embora para localização agora da ganvan e na ganvan galera vai ter um recadinho que eu tá falando para vocês assim que a gente chega lá então não adianta um pouco o vídeo agora não tá vamos lá na ganvan beleza galera para você tá encontrando a ganvan você vem aqui no cassino cassino tá ali atrás né é só você descer nessa rua aqui ó passar pelo bar ali do motoclubar não é a sede do motoclube ali os cara vem reto nessa rua aqui tá e galera eu queria saber de vocês vocês chamam isso aqui de ganvan o van do Arsenal mano dá para ficar mais fácil aí nos próximos vídeos chego aqui nesse posto tem um posto aqui só você entrar nessa rua aqui do posto vamos virar aqui e aqui na frente a gente tem aqui essa Leroy elétrica e também tem esse bar aqui ó se você ver porque é mais fácil você entrar entra aqui nesse estacionamento e aqui está a ganvan beleza a ganvan de hoje tá a ganvan ela muda de localização todos os dias Beleza então a de hoje do dia 12 de Janeiro tá localizado aqui caso você chegar aqui maneira não estiver aqui é só você trocar de sessão tá de preferência sessão por convite que fica mais fácil dela spawnar beleza as armas galera da ganvan de hoje são essas que estou mostrando aqui ó pé de cabra fuzil militar canhão elétrico escopeta de ataque da rifle de elite escopeta de ataque e SMG tática beleza essa aqui são as armas que estão disponíveis hoje aqui nessa ganvan muitas pessoas estão achando até que a arma não as armas não trocaram da semana passada mano mas elas trocaram sim galera eu vou estar mostrando aqui na tela para vocês tá a imagem com as armas da semana passada e a imagem com as armas dessa semana beleza então tá aí vocês viram que foi uma diferença pouca né Inclusive diminuiu uma arma tá então essas eram as armas que estão disponíveis hoje então teve sim essa troca mas foi uma troca bem sutil de armas ali quase não deu de perceber Beleza então toda quinta-feira troca uma nas armas Beleza a localização deixa eu abrir aqui no mapa não sei se eu não lembro se eu já mostrei vou mostrar de novo aqui tá o cassino certo você desce para cá passa pelo ponto de táxi vem para cá quando você chegar aqui no cassino já vai aparecer no seu lugar com o radar aí a localização aqui da ganvan ou se você preferir vem direto aqui na loja número 19 tá que você vai tá encontrando a ganvan aqui beleza e bora lá agora para o baú do naufrágio para galera que tá juntando aí os sete baú para pegar o traje se embora beleza galerinha já o baú do naufrágio né você vai chegar aqui nesse posto aqui de palito tá deixa eu mostrar aqui a localização para vocês ó você chegou aqui nesse posto nessa Los Santos custom número quatro que é que eu chamo de posto de palito posto tá você chegou aqui nesse posto você vai ter que descer para cá tá porque o baú ele vai tá ali naquele cantinho lá atrás tá você vai ter que descer aqui ó ó você vai descer aqui vai virar aqui ó que vai ter esse evento aqui né sempre tá acontecendo aqui isso aqui ó lá vai ter uma corrida ali moçada olha lá os caras vão correr ó ai então você chegando aqui moçada só você vir aqui nesse pontinho aqui da água também nessa água aqui ó deixa eu abrir aqui o mapa mostrar certinho aqui para vocês ó bem aqui é onde você vai estar encontrando o baú do naufrágio tá mais precisamente aqui nessa quininha aqui aqui ó eu tô bem aqui ou seja ali atrás de mim ó só você vir aqui chegando aqui perto você já vai começar a escutar um barulhinho do do baú ó ó ele aqui ó ó o baúzinho aqui ó e não tinha tá aqui ele beleza esse baú moçada você coletando sete baús não precisa ser sete baú consecutivo tá você pode pegar um hoje esqueceu de amanhã e tal mas quando você completar sete coleta de baú você vai desbloquear o traje da fronteira tá que é uma roupa de pirata e toda vez que você coleta esse baú você ganha lá 25.000 doletas tá e mais 2.500 de rp beleza se você já ainda não tiver pego o traje né vai desbloquear se você já pegou o traje só vai aparecer a notificação ali que você desbloqueou o traje da fronteira beleza bem galera então essas foram as localizações espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham curtido também o estilo de vídeo que eu fiz aí diferente hoje mais falado né se a galera curtir aí amanhã eu trago novamente vídeo assim tá aí vou tá mandando alô aí para galera que pede salve aqui no vídeo beleza então é isso moçada esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido fiquem todos com Deus valeu fui E aí 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 E aí